E aí, manos! Hoje estamos de volta com mais um vídeo de Forza Rora e Andrade aqui no canal da LC Hot Wheels. Sou com o Honda Civic, que é aquele que a gente tunou pro Hot Wheels. A gente vai testar ele e a van hoje, moleque. Ó! Em 200 metros, curva à direita. Ele... Opa! Vem! Curva à direita. Calma, filho. Já vi. Ó, ali é a corrida. Ai, tem um boost aqui. Vamos dar uma freada em cima do boost pra ver se... Ó! E esse freio? Top. Freio de mão. Você chegou ao destino. Demorou, manos! Hoje, então, vamos testar esse Honda que eu queria testar, que a gente não testou de volante. E a van também. Então, uma corridinha com o Civic e outro com a van vai ser sinistro, mano. Deixa o dedo no like, fortalece. Se você não é inscrito no canal, se inscreve pra mais vídeos legais como esse. Vamos aí, mano. Ah! Tamo na evolução aí, Hot Wheels, tá? Então eu liberei a classe S1. Pra você que não tá manjando muito da DLC, é por progressão de classe. Se a gente vai liberando as classes mais fortes, os carros mais fortes são das classes superiores. Então eu consegui liberar a S1 agora. Vamos testar esse carro e a van. E vai ser show, mano. Porque a gente tunou eles pra ver se eles aguentavam a Hot Wheels. Então, tem que fazer bonito. Vambora. Tch, a arrancada é aquela, né? Arrancada é monstra. Vambora. A meta é fazer 1 e 20. Vagazinho, pá. Olha isso, como é... Eu tenho que frear. Eu tenho que frear pra fazer a culpa, você viu, Mercedes? Meu Deus do céu. Ó, o boost. Vou cair em cima dela, vou cair em cima dela. Ih, já arranquei o... O analfolho traseiro, hein? Vai ficar ligeiro. Aqui é o... O Ralf. Segurou. Ai, Sério, por que você freou e não foi lá em cima pra descer? Porque quanto mais eu subo, menos estabilidade eu tenho, sacou? Ele perde a aderência na roda. É muito foda, a física é muito foda. Valeu, filhão. Valeu, filhão. Aguenta ou não vai dar Hot Wheels? Manda Civic sinistro. Agora que tem que frear. Agora que tem que frear. Agora que tem que frear. Ih, no Drift. Vambora, filhão. Jogarzinho. Aqui é aquela parte... Aqui é aquela... Aquela parte chata. Que um carro cruza com o outro. E essas partes tem que ser sempre... Tem que ir sempre muito lento. Ó o carro puxando pra baixo. Muito foda, muito foda. Até agora de boa, hein? Já deixamos os caras pra trás. Eu falei, mano. Tunando esse carro. Ele ia ficar top pra Hot Wheels, velho. Que isso, ó. Sextinha. Metei quinta aqui, não aguentou. Eu pensei que ia aguentar, mas não aguentou. Mesmo esquema, ó. Subir um pouquinho. Desce, dá uma freadinha. Ó, sobe só até aqui. Se subir muito, o carro cai lá de cima. Bora. Vem, relaxa. Vixe, aí... Aí é muito pró. Aí é muito pró. Vou até mudar o caminho aqui, ó. Vem pra cá. Aí deu mole, aí deu mole. Aí agarrou. Aí agarrou. Vambora, filhote. Tem que fazer 1 em 20. Senão a gente vai ter que fazer só na outra volta. Será que vai dar? 1 em 14. 15. 16. 17. 18. 19. Ih! Caramba, eu não sei quanto é que eu fiz. Quanto eu fiz? 19. Quase 20. Opa. GG, mano. Os caras nem aparecem. Eu falei. Eu falei que esse Honda 5 que era top, filho. Eu quero ver a van. Eu quero ver a van. A van, não sei se eu vou conseguir tirar uma distância muito grande dos caras. Por ela ser menos estável. Ela até é boa na arrancada. A gente ganhou tranquilo no multiplayer com ela. Porque também a gente deu sorte de algumas pistas um pouco mais retas. E com curvas mais fechadas. Que são as corridas de rua do Forza. Mas aqui Hot Wheels, não sei. Não que a física é completamente diferente, não. É o estilo das pistas que são diferentes. Então a gente tem que tunar especificamente para cá. Eu não tinha ideia que ia ser assim. Esse carro é o pezinho, hein? O pezinho para o multiplayer. Meu Jesus. Calma, calma. Bum. Manos. Honda Civic está aprovado, hein? Eita, porra. Honda Civic está aprovadíssimo. Nossa. 18, 19, 21, 18, 34, 6 segundos. Puta que pariu. Meu Deus do céu. Eu contei dos dedos. Vamos ver o prêmio, ó. Agora vai ser milionário, hein? Agora é milionário. Ferrari, Ferrari, Ferrari. Mano, eu sempre tiro os piores... Os piores prêmios na roleta. Meu Deus do céu. Nossa, deu uma bugada. Show, hein? Aê, vambora. Vou marcar mais uma aqui. Vamos essa aqui. Essa aqui parece ser top, hein? Essa aqui parece ser top. 200 e tem, ó. Uma BRT. Ó o looping, show. Já vai testar o looping agora, hein? Tem 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Calma, 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 calma. Eu vi, eu vi que era curva à esquerda. Eu vi que era curva à esquerda. Só que eu não consegui frear. E aqui tem que frear, o cara manda o boost na curva. Meu Deus. Na verdade, não é na curva. É quem vem daqui pra lá, né? Lá é uma reta. Em 400 metros, curva à direita. Eita. Eita. Curva à direita. Agora pra cá. Não. É pra cá e depois pra cá. Confunde, mano. Curva fechada à esquerda. Em 400 metros, curva à esquerda. Sim, senhor. Aí é foda, hein? Curva à esquerda. Em 200 metros, você chegará ao destino. Você chegou. Ponto de habilidade. Tranquilão. E vamos de vã, moleque. Tem que aguentar. Esse aqui tem que colocar as fichas nesse carro e falar Mano, aguenta. Pelo amor de Deus. Eu sei que não é teu estilo. Vã, eu sei que não é teu estilo. Eu sei que não é o que você esperava. Mas vamos tentar esse Hot Wheels. Pelo amor de Deus. Não vamos fazer feio. Porque você é o melhor carro que eu tenho aqui. Vamos lá. Do Recife ao rugido. Vambora. Arrancada. Eu não precisei falar, né? A gente só aperta pro GTR porque não tem como. Deve ser isso aí, galera. Deve ser isso aí, galera. Dá um espaço aí no lube pra mim. O primeiro foi... Que fino. Ainda bem que eu não... Mano, ainda bem que... Meu Deus. Ainda bem que eu não tenho frente. Se não eu tinha levado o Corvette, eu nem vi. Eu nem vi. Eu só fui passando e lambendo, filho. Meu Deus. Já era meu parabrisa. Aí eu vou um pouquinho de visão interna. Porque quando a gente correu com ela, a gente não foi nem um pouquinho com visão interna. Então eu vou fazer um pouquinho aqui de visão interna. Pra vocês verem o painel. Ver o volantão aqui de Kombi. E depois, lá pro finalzinho da pista, lá pro 60%, 70%, a gente muda pra visão de fora. Uh! Vambora. E também a galera que quer ver um pouquinho de Hot Wheels visão primeira pessoa, né, mano? Calma. Ó, curva de novo. Os caras mandam a boost na curva. Meu Deus. Aí o que a Kavan faça? Se fosse uma Ferrari, fosse um dos carros baixinhos, até fazia. Mas como é que eu vou fazer com uma van? Ó o rabo do dinâmico lá. Ih, pegou no drift aí. É foda. Tem mais um ali, ó. Bem tranquilo. Opa, passou demais. Passou demais. Passou demais. Só deu aquela arranhadinha. Completei o desafio. Pá. Pinta. Tem que ir. Ó, os caras tão na cola, mas tem que ir na cautela porque ela não tem estabilidade, pô. Na verdade até tem, só que não tem estabilidade necessária pra aguentar essas pistas Hot Wheels. Bora, vamos mudar a câmera também? Aí. Câmera de fora que eu não tava aguentando mais ver aquele barulho abismo quebrado na minha frente. Ih, aqui... Mano, aqui é o... O caldeirão aqui, ó. Ai, meu Deus. Mano, aqui era pra ter feito só no drift. Se eu não tivesse de van. Olha que bagulho to... Mano, pra quem é drifter tem que vir pra essa parte, mano. Isso aqui é o paraíso. Ó. Só curvar o show. Aqui, eu viro aqui. Jogou. Pá. Mas vai ganhar tranquilo, filho. 95 e 96 na era, ó. Uh. Ai, joguei. Mano, sai. Eu falei que os melhores carros você só encontrava aqui, não falei? Van Hot Wheels representando classe S1 nas pistas sinistras. Mano, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Vanzinha show, mano. A pedido da galera aí. Ih, a roleta de novo. Agora eu vou estourar, hein. Agora eu vou estourar. Pum! Não dá. Mano, eu só tiro os piores prêmios aqui. Não tem como. Olha, chegando 40, libera mais uma, hein. Mais uma o quê? Buzina? Não vai liberar uma classe nova, não? Meu Deus, mano. Muito obrigado, então. Vou ficando por aqui. É nóis. Valeu. Pum! Falou!